Alô galera, do nada, episódio número 5, eu sou o Guilherme Mikudu, tô aqui com Alex Miranda, fala Alex. E aí galera, e aí Mikudu, tranquilo cara? Tranquilo. E você, tem uma pergunta aí no gatilho? Sim, no último episódio você falou alguma coisa sobre... são duas perguntas na verdade, mas eu vou fazer... na verdade não é nenhuma pergunta, é um comentário que muito provavelmente vai fazer você explicar um pouco mais. Você já chegou numa discussão entre você e alguma outra pessoa que você teve que colocar a pessoa no lugar dela e dizer assim, ah meu, se você se sente assim, o problema é seu. Aí você aperta o foda-se e deixa a pessoa reagir como se ela estivesse em cima de um touro bravo. Você já fez isso? Já, já. Pois é, mas me diz aí, tipo, como foi que se o problema é da pessoa e você sabe que é da pessoa, por que que ela ficou brava? E já que você sabe, por que que você falou, se você tinha uma ideia, ou não, não sei, se você tinha uma ideia de que esse tipo de mensagem direta iria irritar a pessoa, e aí você traz pra você um determinado nível baixo de responsabilidade sobre o que a pessoa sente, por que que você fez isso? Não, e primeiro que eu já fiz isso mil vezes, sei lá, primeiro que eu posso ter feito isso... Ser um bruto! Não, primeiro que eu fiz isso em diversas fases da minha vida, em primeiro lugar, fiz consciente de que eu tava fazendo e não consciente, vai ter todas as vertentes. Às vezes, porque o problema era meu e eu tava puto e falei isso, mas tem vezes que você, porque tem vezes que você, tipo, você percebe que a pessoa já tá no ponto de você falar isso, não sei qual foi a forma como você falou, mas de você falar isso, porque realmente a pessoa pode perceber. Tem algumas, tem alguns momentos que realmente você chega a estar indiferente àquela situação, tipo, a situação que não tá mais mexendo com você. A pessoa tá muito mexida, mas realmente você fala, bicho, desculpa, mas, sabe? Então, não tô me lembrando de nenhum episódio específico pra comentar, e eu entendo também, muitas vezes eu disse isso, e eu sabia que a pessoa não tinha a menor chance de captar isso, mas outras vezes ela já captou, e às vezes isso virou um tema de conversa. Eu acho que o melhor pra falar desses temas não é no momento da explosão, porque geralmente é o momento que a pessoa tá menos apta a absorver, que nem a gente tá falando, tipo, passar por um modelo mais, um modelo mental, ou um modelo, uma lógica mais ampla, assim, mais avançada, porque, tipo, porque ela tá puta. Então, às vezes é bom você, às vezes, retomar isso em um outro momento, né? É, acredito muito que seja aquela coisa... Porque às vezes você precisa do seu, só uma coisa, às vezes você precisa do seu espaço. Então, é que nem eu falei no outro episódio, de, tipo, eu bato no seu carro, e você fica puto, então, assim, você poderia ter várias reações e você ficou puto, então, eu realmente não sei qual é a sensação que você vai sentir. Então, mas eu tenho que ser responsabilizado, tipo, dentro da nossa realidade, eu tava dirigindo, eu comentei uma imprudência e eu sou responsabilizado. Então, tem alguns pontos que a gente tem que traçar alguns limites. Então, tem limites que as pessoas, elas estão invadindo o seu espaço. Então, às vezes, essas colocações, elas são necessárias, porque você precisa desenvolver as coisas que você quer desenvolver. Então, às vezes, você tá ajudando as outras pessoas, mas às vezes você não pode, não tem como. Tipo, imagina que todo mundo viesse reclamar você do que você faria, né? Cara, é uma coisa que eu... Uma coisa que eu... Se vocês ouviram aí um barulhinho, foi porque o meu alarme aqui deu uma disparada, mas, enfim, desculpa aí. Agora, agora você falou um negócio interessante, porque... Duas coisas, assim. Quando você chega ao ponto de que aquilo não tá mais afetando você, fica muito mais fácil pra você chegar pra pessoa e dizer, cara, o seguinte, o problema é teu. E aí isso gera uma série de outras reações da pessoa, ou que as pessoas, às vezes, tá num nível tão inconsciente que você não consegue nem... Isso também não te afeta, assim. Principalmente porque quando a pessoa que diz pra você o problema é seu e ela não tem nenhum vínculo emocional com você, meio que passa batido, assim. Mas o que eu entendo da minha experiência de vida pessoal, da minha jornada, né? Quanto mais... Quanto mais fortemente eu reajo a determinadas coisas... Hoje, olhando pro passado, assim, quanto mais eu reagir de forma arrogante... Hoje eu consigo perceber que era porque eu tinha coisas muito mal resolvidas dentro de mim, é porque eu tinha coisas... Eu tinha carências muito fortes dentro de mim. E o que eu entendo hoje é que a forma como eu reajo, quanto mais forte eu reagir pro lado de fora, essa reação pro lado de fora, ela é equivalente às suas profundezas que precisam ser alcançadas e resolvidas, né? E falo muita coisa. Por exemplo, aqui mesmo, enquanto a gente tá falando, dentro desses episódios, eu mesmo me ouvi, assim, e percebi o quanto o meu ego tá interagindo, assim, e o quanto eu percebo que, cara, tem certos comentários que eu faço que eles são até desnecessários, certas explicações que são, assim, talvez até inúteis em algum momento, assim. Mas eu percebo que quanto mais você reage de forma... Sei lá, às vezes talvez você reage chorando demais, às vezes você reage com grosseria demais, ou fisicamente violento, ou violenta, ou você grita demais, ou você... Seja lá o que for de reação, que não é o seu natural, e que você, portanto, repetir esse padrão, você acha que é natural, mas não é. O seu natural é... O seu natural é ser de boa, acredito eu. A essência do ser humano é essa. É óbvio que quando alguém cruza determinados limites e você precisa daquele espaço, você também pode reagir, assim. Mas o demais... É um ditado que, inclusive, o ditado dos nossos avós, assim, tipo, tudo que é demais é veneno, cara. Tudo que é demais é veneno. E isso, pra mim, tem sido uma... Até aqui, me serve. Não sei se amanhã eu vou mudar o conceito a respeito desse ditado. Mas tudo que é demais é veneno. E quando a gente fala de tudo que é demais é veneno, tipo, cara, açúcar é bom. Porque a gente encontra formatos de açúcar em frutas, por exemplo. Sei lá, a gente industrializa o açúcar. E açúcar é bom, mas açúcar demais faz mal. E aí você começa a pensar em outras coisas que são, inclusive, naturais, assim. E, por exemplo, o frio é bom, mas o frio demais, ele incomoda. Não era o que... Não seria... O Wim Hof não concordaria comigo, né? O Wim Hof é um cara que... É um polonês que trabalha... Que desenvolveu uma técnica de respiração. Enfim, esse é um outro comentário. Mas as coisas... O quente, ele é bom, mas o quente demais, em determinadas situações, ele incomoda. Então, o que é demais é veneno. Assim como a água. Você toma água pra se hidratar, Ah, mas se você tomar água demais, você se afoga. Entendeu? Eu até... Foi isso que eu vi o Denzel Washington falando esses... O... É, Denzel Washington falando esses dias, né? Tipo, cara, água é bom, mas se você tomar demais, você se afoga. E foi uma sacada fantástica. Assim que, muito provavelmente, não é dele, mas que eu ouvi dele. Foi bacana. Em relação à reação que você está dizendo, Então, por exemplo, eu tenho uma reação que é entre aspas, desproporcional. Por exemplo, eu fico puto, e, claro, tem aí uma coisa minha que eu não estou percebendo. Então, quando eu estou nessa reação, também, uma coisa que a gente tem que ver é o quanto eu não fiquei reprimindo essa reação, porque essa reação não é natural a mim, por exemplo. Então, é... E daí, essas reações, quando elas acontecem também, elas são uma oportunidade de a gente ver porque são as coisas que, às vezes, a gente estava querendo esconder da gente mesmo. Por exemplo, assim, eu sou um cara de boa. Então, se eu sou um cara de boa, eu não posso dar um xilique. Então, na hora que eu dou um xilique, na verdade, tá bom, esse também sou eu. E, às vezes, assim, às vezes o verdadeiro eu mais que estava querendo aparecer estava ali. Então, essa pergunta também eu acho que é interessante de a gente ver as coisas que a gente esconde, né? Que a gente esconde primeiro da gente mesmo e depois são as coisas que a gente vai querer esconder como sociedade um dos outros de colocar isso é errado ou isso... a questão dos valores e tal. Que os valores são os modelos que a gente usa de uma certa forma para conseguir administrar dentro do nosso contexto o que a gente pode fazer ou o que não. Mas eles não são coisas absolutas. Eles vão mudando ao longo dos tempos só que a questão não é o que está certo e o que está errado porque esses valores eles são de alguma forma subjetivos. A questão é a gente conseguir ver como que a gente cria essas noções de certo e errado porque aí se esconde muito dos problemas que a gente tem de a gente não conseguir ver de onde que surge por exemplo essas nossas repressões e tal. Então só terminando assim de quando a gente tem essas reações tipo é uma oportunidade muito boa para a gente ver realmente onde a gente está em relação ao que a gente diz né na nossa... Você falou coisas importantes aí eu sei que a gente está já finalizando mas os valores realmente são extremamente ligados às nossas escolhas e são dinâmicas. Bom eu vou só ficar com uma outra para o nosso próprio próximo episódio é Cosmovisão que porra é essa o que foi que você falou aí no meio do episódio e outra hora você explica beleza? É e é isso Cosmovisão você não tem nenhuma ideia não vou falar agora porque não tem muito tempo claro não é que eu achei bonito eu quero usar também mas eu preciso saber o que é entendeu? Não beleza então vamos terminar? beleza vamos sim vamos sim bom você que está ouvindo aí eu agradeço e se você quiser deixar mandar algum comentário para a gente ou uma pergunta é bem legal tanto na página não sei por onde você está assistindo pelo speaker pelo youtube pode deixar um comentário ou mandar um e-mail para do nada agradeço agradeço a participação de quem está ouvindo e também da sua Alex beleza galera um grande abraço thank you very much valeu até a próxima